Querido povo da Diocese de São João da Boa Vista, venho nesse momento estender mais uma vez esse convite especial para que participemos no próximo dia 6 de novembro da posse de nosso Bispo Dom Cabral. É um momento de renovar as nossas esperanças, um momento em que nós como ovelhas, como povo de Deus, os presbíteros, leigos, religiosos, religiosos e todo o povo de Deus acolhe o seu pastor. É um momento de celebração, é um momento de esperança, de vida, é um momento em que nós como igreja de nosso Senhor, presente aqui na Diocese de São João da Boa Vista, deseja acolher bem aquele que vem em nome do Senhor. Então todos sintam-se convidados, acolhidos para vivemos esse momento especial em nossa Diocese de São João da Boa Vista. Vamos estar lá desde as nove horas da manhã para acolher os padres, as paróquias da Diocese e depois também o nosso Bispo que com o coração aberto e cheio de amor com certeza virá nos pastorear. Sejamos todos felizes e bem-vindos para este momento especial.